Fala aí galera, beleza? Eu sou o Frederico e estou na GoblinTV para mais uma entrevista. Hoje estamos recebendo Sérgio Beloff da lendária banda baiana de death metal, Red Hunter DC. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever agora, comentar, curtir e compartilhar o conteúdo. Porque dessa forma você ajuda o nosso canal a continuar a produzir cada vez mais conteúdos legais. Fala aí Sérgio, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Grande abraço aí para você Frederico e a GoblinTV. Obrigado pela oportunidade, pela lembrança no nome do Red Hunter DC e pelo suporte também. É muito importante para a gente isso. Então vai ser um prazer fazer essa jornada aí com você. Bom, o último disco cheio do Red Hunter saiu em 2012 e já tem alguns anos que eu ouço falar que a banda está se programando, está planejando lançar um disco novo. E em que estágio isso se encontra? Então cara, eu costumo chamar isso de... Como até comentei com você no instante, rola uma certa maldição do Red Hunter Death Code com relação a esses longos hiatos que a gente leva e que são independentes de nossa vontade, assim, né cara? Na verdade está sempre acontecendo um problema ou outro, às vezes problema com gravadora ou problema de formação e que acaba acarretando esses longos hiatos sem a gente lançar álbuns, né? Para você ter uma ideia, do lançamento do In The Sky Trance do God Spreading Cancer para o último álbum em early money foram acho que cinco anos, né? E aí do In The Sky para o God Spreading Cancer já foram acho que mais sete anos e tal. Então a gente já... o pessoal reclama muito, né? Fala, porra, está demorando pra caralho de lançar álbum. Mas isso independe de nossa vontade, como eu te falei, né? E desde o In The Holy Money já se vão o quê? Oito anos, né cara? Sem lançar álbum. Mas o importante é que a gente sempre se mantém ativo, né? Com outras atividades, enquanto a gente vai desenvolvendo cada álbum novo e tal. Mas assim, o que eu posso falar pra você do material novo é que o material já está todo pronto, né? A banda está pronta pra entrar em estúdio já. Inclusive a gente estava programando de entrar agora entre setembro e outubro, né? E aí veio essa porra dessa pandemia que fudeu tudo e acabou atrasando mais ainda, né? A entrada da banda em estúdio. Então a gente está querendo reagendar agora. Estamos planejando pra reagendar. Se não for possível entrar em estúdio ainda esse ano, de 2020, com certeza comecinho de 2021 aí a gente já está entrando em estúdio. Mas assim, o álbum está todo escrito, né? Vão ser, se não me falha a memória, 10 músicas inéditas, mais um intro. De puro death metal aí, mais uma vez. Legal. E já tem nome definido? Já tem algum conceito, direcionamento musical? Alguma coisa assim desse disco que você já possa adiantar para os fãs? Então, cara, a parte musical, como sempre, desde nossos primórdios, né? Sempre death metal. A gente procura se manter fincados nas raízes do death metal e nas próprias raízes da própria banda, né? Isso pra gente é muito importante, né? A gente procurar evoluir dentro desse universo do death metal, né? Sem trair nossas raízes, sem trair nossos conceitos. O que é mais importante, né, velho? Então, todo mundo pode esperar um Headhunter ainda mais brutal, saca? Mais in your face mesmo. E com relação a... A gente não tem nada pronto ainda com relação à parte gráfica. Mas a gente já tem toda a concepção pronta, saca? E assim que a gente começar a trabalhar mesmo, assim, em cima do disco, é que a gente vai entrar nesse processo e tal. Mas, em termos líricos, né? Em termos ideológicos, a gente mantém aquela linha ateísta, anticristã, niilista do Headhunter, né? Do Headhunter de si. Muito ódio contra o cristianismo, ainda mais agora, né? Perante tudo isso que a gente tem visto aí, velho. Religião dividindo o mundo, né? E acabando com o mundo. Dividindo as pessoas. Então, eu acho que é o momento... Acho que a gente tá vivendo um momento primordial, assim, de nossa história, com relação a isso. E nossa ideia, além de propagar a nossa música, né? Propagar nossas ideias também, né? Mostrar que a gente não tá de braço cruzado pra tudo... Tanto essa podridão que tá rolando no mundo aí. Pois é, e parece que é uma tendência, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, né? De religião misturar cada vez mais com política. E parece que as coisas estão meio que regredindo. No Brasil não faltam casos, né? Esses dias mesmo aí teve deputada, pastora assassina. Teve pastor, presidente de partido político corrupto. Exemplo no Brasil é que não falta, né, cara? Padre pedófilo, né? Que existe já séculos e séculos, né, bicho? Então, assim, a gente não pode ficar de braço cruzado pra isso, né? Só aceitando isso tudo, calado e tal. Então a gente... E a música serve muito. A música é um... A música, no geral, que eu falo, ele é um veículo pra essa disseminação de nossas ideias, né, cara? Infelizmente, tem muita gente que tem esse poder, né? Da música nas mãos e não sabe aproveitar, né, velho? Então fica falando sobre rosas, né? Rosas perfumadas e amor eterno. Enquanto que, na verdade, a realidade do mundo é totalmente oposta a isso, né, velho? Então a gente... Eu acho que um dos papéis do metal... Eu acho que é esse também, né? Conscientizar as pessoas. É claro, sem jamais impor verdade nenhuma. Afinal de contas, não existe verdade absoluta, né? Mas a gente passar nossas ideias com relação a tudo que acontece, né, velho? No mundo. Apesar de, é claro, falar sobre morte também, os diferentes aspectos da morte, né, velho? Afinal de contas, a morte também faz parte do nosso cotidiano, né? Tá certo. E me parece que vocês têm também um plano de lançar uma coletânea de covers. É isso mesmo? Então, cara, foi anunciado ontem, né, através de uma live, uma live que eu fiz ontem, e foi anunciado o lançamento desse CD, né? Vai ser um CD compilatório, né, uma compilação de todos os covers que a gente já gravou desde o início da banda até hoje, né? Na verdade, a gente já participou nesses longos anos de estrada aí, a gente já participou de inúmeros tributos, né, álbuns tributos nacionais e internacionais. E, então, a ideia, eu já tinha essa ideia em mente já há algum tempo, que seria justamente compilar todas essas músicas, todas essas faixas de covers, né, de outras bandas. Na verdade, homenagens a bandas que pra gente foram muito importantes. Você pode citar algumas dessas bandas? Sim, cara, tem muita coisa, velho. A gente, bom, de tributo a gente já participou, tributos internacionais ao Morbri Angel, ao Creator, ao Sodom, né? Tem cover do Possessed, cover do Mortem, né, cover do Sanctify daqui do Brasil, que a gente até lançou um split de 10 polegadas com o Sanctify lá de Natal, que na época era uma banda gravando um cover da outra, né? Então esse cover que a gente fez pro Sanctify também vai ser incluído nesse lançamento. Inclusive é uma música inédita ainda em CD, porque ele só foi lançado em vinil, né? Uma edição limitada em vinil. Então tem muita coisa, velho. Vai ter uma versão nossa, uma versão death metalizada pra uma música do Iron Maiden, que gravamos pra um tributo que tá saindo em breve agora pela Secret Service Records. Já tem data de lançamento? O tributo ao Iron Maiden eu acho que tá agendado pra agora, setembro ou outubro, né? E a coletânea de covers? Então, a coletânea a princípio tá agendada pra outubro, né? Eu creio que até finalzinho de outubro vai tá na mão aí, sendo disponibilizada. Qual vai ser o nome do disco? Já tem um título definido? O nome da coletânea é A Hail to the Ancient Ones, né? Pô, legal. Acho que casou direitinho assim, né, velho? Casou muito bem nessa coisa de reverenciar as antigas bandas, as bandas que de alguma forma, ou direta ou indiretamente, exerceram alguma influência, né, na música do Red Hunter, que serviram de fontes de inspiração pra gente. Então, a gente tá muito contente aí com esse anúncio aí, e em breve vai tá disponível aí. Bom, massa. E além de adiar o início das gravações do novo disco, essa pandemia aí chegou a atrapalhar outros planos da banda, como vocês estão se virando aí nesse momento de instabilidade e incertezas? Atrapalhou muito, né, velho? Assim como pra todo mundo, né? Em todos os âmbitos aí da sociedade brasileira e mundial, atrasou o lado de muita gente, e com a gente não foi diferente, né, cara? A começar pelo número de... pela série de shows que a gente tinha pra fazer esse ano ainda, foram na média de março pra cá, se não me engano, acho que foram seis a sete shows cancelados, entre cancelamentos e adiamentos, né? E que acabou até culminando no adiamento do Setembro Negro, lá em São Paulo, que a gente tava no cast, mas felizmente a gente foi mantido pro cast do ano que vem, né? Então, é foda, porque a gente se preparou muito, né, velho, pra esses shows e tal, e a gente tinha uma sequência de três datas em São Paulo, se eu me lembro bem, tínhamos uns dois shows aqui pela Bahia também, então foi... foi foda, né? Porque o Red Hunter é essencialmente uma banda live, né, velho? A gente lança discos, mas acho que a gente se realiza mesmo em cima do palco, saca, velho? Então, foi foda, e a gente... Pô, desde março que eu não encontro ninguém da banda, velho, pra você ter uma ideia, sacou? E, por coincidência, amanhã que a gente vai se encontrar, né, pra dar uma passada em algumas músicas mais recentes, domingo a banda se encontra toda, finalmente a gente vai se encontrar todo mundo junto aí, no domingo, mas assim, desde março que a gente não toca, que a gente não ensaia, então tá complicado e a gente tá agoniado já, né, velho? Louco pra que esse pesadelo passe logo e que as coisas voltem a uma certa normalidade, né? Não sei se a gente vai voltar a uma normalidade como antes, assim, mas a gente espera que as coisas melhorem, pelo menos, né? Ô, Sérgio, uma curiosidade aqui, esse seu apelido, Beloff, é uma homenagem mesmo ao Paul Beloff do Exodus? De onde surgiu esse apelido seu? Isso mesmo, cara, isso mesmo. Paul Beloff é meio padrinho, né, velho? Apesar de nunca ter tido a felicidade de ter conhecido ele pessoalmente, né, mas eu fui lá por meados dos anos 80, eu fui batizado, digamos assim, com esse nome de Beloff, justamente por causa do lendário Paul Beloff, né, do Exodus. E você tem uma banda tributo ao Exodus também, não tem? Exato, exato. A gente tem aqui uma... A gente tá meio parado ultimamente, mas a gente tem uma banda tributo aqui chamada Exodus Attack. Na verdade, é um tributo ao Boundary by Blood, porque a gente toca o Boundary by Blood todo na sequência, né? Ah, legal. Na íntegra. Então, é como uma grande homenagem também minha ao Paul Beloff, né, velho? Eu sou fanático pelo Boundary by Blood, então é uma forma também de pagar esse tributo, né? E o lance do nome, velho, como você falou, né, alguns amigos meus mais... Quando eu cheguei na cena, já tinha uma galera aqui mais velha e tal. E aí o pessoal me achou parecido com o Paul Beloff naquela época, né? Eu sempre fui forte assim, né, velho? Forte. Não posso crer. E aí o Paul Beloff, né, sempre foi forte também. E aí o pessoal, porra, você é... Conhece o Exodus? Na época eu nem conhecia a Exodus ainda, velho. Sei lá, por volta de final de 84, começo de 85 e tal. E eu não tinha ouvido ainda. Em 85, o Boundary by Blood já tinha sido lançado, mas eu não conhecia ainda, né? Porque era... Era daquelas bandas raras, assim, difícil de conseguir, como na época Slayer, Metallica, foi... Era muito difícil a gente conseguir através de troca de fita e tal, né? E aí acabou ficando, velho. Acabou ficando o nome e eu acabei adotando como pseudônimo e ficou Beloff aí até hoje. Legal. Em 86, já tinha a banda pré-Headhunter, que era o túmulo, né? Exato. Foi a primeira demo. Me corrija se eu estiver errado. Hell is Here ainda era com o vocalista antigo, Eduardo, é isso mesmo, né? E você entrou um pouco depois. Correto? Cara, na verdade, assim, minha história com o Headhunter, ela remonta desde antes de eu realmente entrar na banda oficialmente, né? Eu conheci os caras já lá pelo final de 86, começo de 87, então eu vi o nascimento do Headhunter DC de perto, né, velho? Na época a banda se chamava Headhunter ainda só, não tinha o DC, né? E a partir de então, velho, eu comecei a frequentar os ensaios da banda, né? Na verdade, eu praticamente peguei esse processo de mudança, né, do túmulo pro Headhunter, né? O túmulo foi a primeira banda do Paulo Lisboa, que é o fundador, né, do Headhunter. Na época o cara tinha 12 anos só, pra você ter ideia, né, velho? E aí comecei a frequentar os ensaios, né, do Headhunter, e aí virei um misto de road, fotógrafo, saca? Ajudava os caras nas correspondências também, então era meio que como um sexto membro, assim, da banda, saca? Sexto, não, quinto, porque na época era um quarteto ainda, né? E aí, cara, foi de lá pra cá, Headhunter DC se virou uma extensão de mim mesmo, assim, saca, velho? Não, hoje eu não consigo me imaginar se fazendo outra coisa, se não sendo vocalista do Headhunter. E o seu primeiro registro oficial com a banda foi uma demo gravada ao vivo no estúdio de 1990. Reza a lenda que você teria chegado um pouco debilitado ao estúdio, né, pras gravações? Procede essa história aí? Como foi o processo de gravar essa demo aí? Procede, cara, procede sim. Então, a Demo Hells Here, né, só pra concluir aquela parte sobre o ex-vocalista, a Demo Hells Here seria um EP, né, a banda tinha gravado seis faixas pra virar um EP, um EP de 12 polegadas, né, em 89. E acabou tendo um monte de problema com uma empresa contratada pra lançar o disco e tal, e aí o disco acabou não saindo, então os caras transformaram esse EP na Demo Hells Here que todo mundo conhece hoje. Então foram extraídas quatro faixas e transformado em Demo Tape. Então o primeiro vocalista é o Eduardo Falção que faz os vocais na Demo, só que na capinha da Demo já consta o meu nome como parte do line-up, né. Então eu entrei na banda oficialmente ali finalzinho de 89, comecinho de 90 e tal. E aí na época o Alson que era nosso ex-baixista que comandava tudo, né, essa questão burocrática da banda, correspondência, contato com selos, marcação de shows, era ele que cuidava de tudo. E eu lembro que na época ele mandou a Demo Hells Here pra Cogumelo já naquela época, finalzinho de 89, começo de 90, ele mandou a Demo Tape Hells Here pra Cogumelo e aí o João da Cogumelo achou legal pra caralho a Demo e tal, mas pediu pra gente gravar algumas músicas mais recentes já com a formação atual, já com o então novo vocalista da banda. Então a gente resolveu, né, gravar uma promo na verdade foi uma promo, uma demo gravada ao vivo em estúdio, com quatro faixas, já tinham duas músicas que eram inéditas na época, que era Am I Crazy Why Wars, que fariam parte do debut Born So Fair Die, né, e se não me engano umas duas ou três faixas antigas e tal. E cara, na noite anterior eu enchi o, enchi a caveira de cachaça, bebi pra caralho, e aí dormi literalmente na sarjeta, lembro, lembro que eu acordei na sarjeta assim com o sol batendo na minha cara e aí acordei desesperado, lembrei que eu tinha marcado com os caras meio dia no estúdio, né, pra gente dar uma passada no som e tal pra começar a gravar e eu não tinha condição nenhuma, cara, eu tava fudidaço, uma ressaca mortal, né, naquela época a gente não tinha celular, né, porra, velho, eu não tenho condição e tal, e não tinha como entrar em contato com os caras, né, velho, e aí foi o que eu fiz, cara, tomei um banho, lavei a cara, mas fui, peguei o busão, fui vomitando no ônibus, fudido, e cheguei lá no estúdio e falei assim, olha, bicho, eu cheguei aqui, vim de lá de casa até aqui pra falar pra vocês que eu não tenho condição nenhuma de gravar, e eu fui chegando no estúdio e me jogando no chão porque eu não tinha condição de ficar em pé, velho, e aí os caras falaram, bicho, você vai gravar essa porra nem que seja de barra de porrada, velho, porque, porque já tava tudo montado, né, velho, tava tudo montado já, só me esperando e aí não teve jeito, velho, aí tive que, comprei uma Coca-Cola de um litro, tomei de um gole só, dei aquele arroto fodido e fui pra luta, até influenciou muito porque o vocal ficou podrão na gravação. Porra, então foi uma boa estreia, começou bem, né, e me diz aí, na Bahia, nos anos 80, existiam outras bandas já nativas, além do Red Hunter DC, como era a cena de forma geral, como era fazer metal extremo no Brasil, mais especificamente na Bahia, naquela época? Então, quando a gente, quando o Red Hunter DC começou, já existiam, na verdade assim, a verdade é que o Red Hunter é o grande, é o grande pioneiro, né, do, de um cenário, digamos assim, um cenário de metal extremo, né, em Salvador. Na verdade, já existiam duas bandas que faziam um som mais violento, que era o Crânio Metálico, que realmente é o, é o, o grande pioneiro, né, dessa forma mais violenta de se tocar metal, e o Trash Massacre também, que foi fundado mais ou menos ali na mesma época do túmulo. Você participou dessa banda também, não? Fui o último vocalista, assim, do, do Trash Massacre antes da banda acabar, né, infelizmente, porque era uma puta de uma banda, né, inclusive a gente está tentando uma volta aí, né, um retorno do, do Trash Massacre pra gente registrar, né, o material da banda, porque a banda nunca chegou a gravar uma demo oficial. Então, a gente está tentando aí fazer esse retorno do, do Trash Massacre em breve. E, então é isso, então já existia o Crânio Metálico, né, que fazia, na época ele se, se considerava como Power Metal, mas era o Power Metal daquela época, né, não é esse Power Metal melódico de hoje, não. era um Power Metal violento mesmo, com influência de Metallica, Slayer, Exodus, saca? Era, digamos, um Heavy Power Speed Metal, né, já tinha uma pegada Speed Metal também e tal, mas nessa mesma época do Crânio já existia o Zona Abissal, que era uma banda mais pra hard, Heavy Metal e tal. Então, assim, quando a gente chegou a gente já existiu, já existiu, digamos, um pavimento criado, né, de uma cena de metal, de Heavy Metal em Salvador. A gente chegou extremizando tudo isso, digamos assim, saca? Então, em termos de metal mais extremo, de Death Black Metal, o Tumulo e o Red Hunter em si realmente foi o pioneiro de tudo isso aí, mas a gente deve muito a esses caras que já estavam aqui antes da gente, velho, e que serviram também de inspiração e até de influência pra gente, né, e era tudo muito difícil, né, velho? Eu costumo dizer que se até hoje ainda existem dificuldades nos grandes centros de metal do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, a própria Belo Horizonte, Minas Gerais e tal, se as coisas ainda são difíceis hoje, difíceis hoje com tanta acessibilidade, né, com essa globalização toda, imagine isso em 1986, 87, né, numa cidade como Salvador, né, velho, Nordeste brasileiro, né? Então, a gente tirou muito sangue de pedra, velho, pra poder estar aqui até hoje, velho. Pô, isso aí, cara, os méritos aí, o reconhecimento, o tal respeito ao Red Hunter de si, viu? Acho que perseverança também, né, velho, não sucumbir às dificuldades, né, acho que a paixão ajuda muito, né, se você não tiver paixão pelo que você faz, a gente já teria desistido, já teria abandonado o barco há muitos anos, aí, como várias bandas fizeram ao longo dos anos pelo Brasil, até pelo mundo também, né, muita banda não sucumbiu às dificuldades e acabaram ou encerrando as atividades ou mudando de estilo, né, ou fazendo outros estilos até fora do metal e tal, né, mas a gente não, a gente sempre se manteve firme, né, dentro do, com a, o pouco que a gente tinha disponível pra manter uma banda underground como a nossa, ativa, né, viva e ativa, a gente tem muito orgulho, cara, de ter conseguido vencer esses obstáculos e tá aqui hoje. Bom, e parece então que essa demo surtiu efeitos, né, porque em 91 vocês lançaram o primeiro disco de estúdio mesmo da banda, o clássico Born, Suffer, Die, pela Cogumelo. Foi essa demo que chamou a atenção da Cogumelo? Como se deu essa parceria com a Cogumelo de Belo Horizonte? Então, é, na verdade, eu acho que foi esse combo, né, enviado pro João Eduardo, né, a demo Hell's Ear, e a gente anexou essa promo mais atualizada, né, com a formação atual, né, outro vocalista, as músicas mais, um pouco mais elaboradas, digamos assim, né, mais brutais do que da demo, do que a demo Hell's Ear. Então a gente mandou, enviou esse material pro João, e o João curtiu pra caramba e acabou fazendo a proposta do contrato, né, e era uma coisa até então inédita, né, uma banda de, mais brutal, uma banda de death metal do Norte e Nordeste assinar com o maior selo do Brasil na época, o maior selo de metal extremo da Epa, e um dos maiores, se não o maior e mais importante da América do Sul, né, que era Cogumelo Records e tal. Então pra gente foi, assim, é, tudo era novo pra caralho pra gente, né, velho, então, a gente até, na época a gente até ficou meio assustado assim, porque porra, velho, vamos fazer parte do mesmo selo de bandas como Sepultura, né, Sarkoff, Mutilator, Holocausto, Sex Trash, então, deu aquele baque assim, mas ao mesmo tempo a gente se sentiu muito orgulhoso porque a gente ralou pra caralho também, né, velho, pra divulgar, eu lembro que na época a Demorresia chegou a ser lançada, distribuída nos Estados Unidos, já naquela época pelo, pela Wide Rags, americana, né, então a gente sempre teve, a gente sempre caprichou muito na divulgação da banda, né, na, na disseminação de nosso, de nossa música, de nosso trabalho e tal, e isso ajudou pra caramba, velho, assim, então foi, foi um marco pra gente, assim, pra gente poder assinar com a Cogumelo, né, um selo tão importante, assim, infelizmente deu tudo certo assim na época. Legal, e vocês chegaram a gravar no estúdio do João Guimarães, né, com o Gauguin, que foi o produtor da maioria das bandas de metal da época. Então, o Gauguin era nosso Scott Burns daqui do Brasil, né, na época, né, velho, porque basicamente todas as bandas que passaram pela Cogumelo gravaram com o Gauguin, né, todas essas bandas que eu citei aqui passaram pelo, pela produção dele, né, então, foi outra coisa também que a gente achou foda, na época a gente não tinha muita experiência ainda com estúdios profissionais, né, e tal, nunca tivemos um produtor propriamente dito, né, pra produzir um material nosso, então, foi, foi até um desafio pra gente, né, pô, será que a gente vai conseguir encarar isso aí mesmo e tal, mas na época a gente contou com o suporte de algumas pessoas aí em Belo Horizonte, né, como o Osvaldo, né, Osvaldo Pussy Ripper do Sex Trash que me deu maior força que eles tinham recém-lançado, praticamente recém-lançado o Sexo ao Carnage, né, o Sexo ao Carnage saiu acho que em meados, final de 90, não lembro ao certo, então os caras já tinham experiência, já tinham passado por lá e o Osvaldo foi um dos caras que nos deram maior força, assim, né, dando uns toques, como é que as coisas funcionavam lá e tal, entre outros caras também, né, velho, a gente já tinha contato com o pessoal do overdose, né, o pessoal do It Hammer também, que já tinha tocado com a gente aqui em Salvador em 89, então a gente contou com esse suporte aqui. Outra coisa que tem a ver com a cena de BH é a capa do disco, né, com a arte feita pelo Kelson Frost, isso foi uma sugestão da Cogumelo, foi um pedido da banda, de onde surgiu essa arte aí da capa do disco? Isso, a arte é do Kelson Frost, né, Kelson Frost era, era como se fosse um artista exclusivo, assim, da Cogumelo, né, várias capas, ele assinou várias capas do selo na época, né, fez a capa do Rotting, capa do The Laws of Scourge, do Sarcófago, entre outras, né, eu não vou me lembrar todas aqui. Então, a Cogumelo contratava ele, né, contratava ele para fazer as capas e a gente passava a ideia para ele, né, então a concepção da capa do Barnes of Herdai foi, é criação minha, né, eu tive a ideia, basicamente, de como seria a capa, então a gente fazia uma reunião com ele antes dele fazer a capa, passava as ideias por escrito e trocando ideia também, né, e eu lembro que na época quando a capa ficou pronta, cara, a gente ficou boquiaberto, velho, porque, se não me engano, acho que a gente passou uns de oito a dez dias em Belo Horizonte, né, entre a gravação, né, do disco até a aprovação da capa, né, a gente tinha que ficar esse período também até o Kelson entregar a capa para a gente poder aprovar. e eu lembro que quando o João falou com a gente, olha, dá um pulo aqui no escritório, né, ali na Augusto de Lima, né, ainda na sede antiga da Cogumelo, e a gente passou lá e viu a capa, a gente ficou bestificado, assim, com a arte do cara, bicho, a gente achou foda, assim, a gente meio que se sentiu meio que um intômbed, assim, com aquela capa das bandas gringas, assim, porque o cara realmente é muito bom, assim, na arte que ele faz, velho. Legal, e o próximo disco, o Punishment at Dawn, de 93, foi gravado mais uma vez em BH, e foi nessa época que vocês moraram um período na cidade? Exato, em 93, a gente decidiu passar uma temporada em Belo Horizonte, né, pra ficar mais perto da gravadora, né, e tal, e atrás de novas conquistas, né, velho, abrir novos horizontes pra banda, né, porque, na verdade, as coisas não estavam acontecendo muito de acordo com o que a gente queria aqui em Salvador, né, então, essa mudança pra gente, pra Belo Horizonte, foi primordial, assim, porque realmente abriu os horizontes que a gente esperava, né, velho, foi através dessa temporada que a gente passou em Belo Horizonte que a gente finalmente tocou nos grandes centros, né, até então a gente nunca tinha tocado no Sudeste, por exemplo, então foi finalmente que a gente tocou no Rio de Janeiro, tocamos em São Paulo, tocamos em Belo Horizonte, né, no BH Metal 3, né, então foi importantíssima essa mudança pra Belo Horizonte, né, muitas bandas iam direto pra São Paulo, né, velho, mas como a Cogumelo era de Belo Horizonte e é de Belo Horizonte, então a gente resolveu se picar pra Belo Horizonte, como a gente fala aqui em Salvador, se picar pra Belo Horizonte e passamos, acho que quase o ano todo, velho, quase o ano de 93 todo em Belo Horizonte, foi aí que a gente gravou o disco, né, velho, gravamos o álbum, né, tocamos na, a MBH no final do ano, né, depois que a gente voltou pra Salvador, retornamos pra Belo Horizonte pra tocar no BH Metal 3, e foi uma fase espetacular, velho, pra gente, pegamos uma cena, uma cena local ainda, borbulhando ainda, né, velho, começo de 93, então a coisa, o bicho tava pegando ainda aí em Belo Horizonte e a gente fez muitos contatos, além dos que a gente tinha já na época do, dos contatos de carta e os contatos que a gente fez na época do Born to the Fair, daí a gente fez muitos bons contatos aí também, né, conseguimos grandes aliados aí em BH, sempre nos demos bem com todas as bandas de BH, sacou, então foi uma fase muito boa, muito importante pra gente, até como, até como experiência humana mesmo, né, velho, na época a gente tava com o Batera Novo, que era o Túlio Constantin, que é mineiro, tocava no Calvary Death, né, então o Batera já tava aí no, ele é de Itaúna, né, mas eu tava sempre ali em Belo Horizonte pra ensaiar, pra fazer as gravações e tal, fazer show, e a gente morou, moramos os quatro, os quatro baianos num quarto de pensão, velho, ali no centro de Belo Horizonte, ali perto da Cogumelo, ali na, ah, entre a Gusta de Lima e a Rio de Janeiro, ali no centrão mesmo de BH. Pô, ali pertinho da Cogumelo, então, perto do Maleta também, um monte de barzinho ali na região central, né, isso, a gente morava ali praticamente no pé da ladeira da, da Augusto de Lima, ali embaixo, né, e foi uma época foda, cara, tem, tenho grandes memórias daquela época ali, velho, que a gente morou em Belo Horizonte. Pô, aí já era 93, né, década de 90, de forma geral, foi uma década marcada por muita mistura de estilo e tudo mais, ali já tinha o grunge, já tava forte pra caramba, tinha as bandas de metal industrial, um pouco depois o Sepultura lançou o Roots, então foi um período em que era muita informação, muita mistura ao mesmo tempo. Pro Red Hunter, foi uma atitude consciente ir contra essas tendências todas e se manter fiel às raízes do Death Metal? Sim, cara, totalmente consciente, totalmente consciente, velho, é, é aquilo que eu te falei, acho que se não fosse pela paixão que a gente tem mesmo, pela, pelo gênero, velho, eu acho que a gente tinha sucumbido também, sucumbido também a essas tendências, né, é como você falou, era um, um monte de informação diferente acontecendo, mas nada daquilo chamou a atenção da gente, velho, sinceramente, é, eu vi, na verdade, eu vi muita banda abandonando o metal ou incorporando elementos de grunge ou de batucada, enfim, né, muita banda mesmo, então, acho que cabia a bandas como o Red Hunter manter, né, manter essa, manter as raízes, né, as raízes do, do metal extremo, do Death Metal, que é a nossa, o nosso gênero, né, então, acho que cabia a bandas como o Red Hunter e foram muito poucas as bandas que, que não sucumbiram a isso, né, velho, que não, não embarcaram nessa onda. Pô, e no, no ano 2000, ali na virada, vocês já lançam o In The Sky Turns To Black, que é um disco que já começa brutal pra caramba, a faixa título ali, logo de cara, já começa bem extrema, mas, no decorrer da própria música e do disco, de forma geral, esses momentos mais, mais brutais, assim, eles vão se alternando um pouco com sonoridades mais soturnas, mais atmosféricas e tal. Naquela época, quais foram as referências, as influências musicais que vocês tinham pra chegar numa sonoridade tão madura, tão única quanto vocês chegaram nesse disco? Cara, então, a gente sempre achou esse lance da ambiência que você falou, esse lance da ambiência mais obscura e tal, os climas soturnos, a gente sempre primou muito, né, de mesclar a brutalidade da música com esses climas mais tenebrosos, mais carregados mesmo e tal. E eu acho que a gente conseguiu isso com In The Sky Turn To Black, que é um dos discos mais pesados, assim, digamos assim, do Headhunter, né, e naquela época a gente já tinha abaixado, baixado a afinação, da gente, a gente já estava tocando em Dó, né, já com influência nas bandas europeias, como em Tomba, de Dismember, né, com essa afinação mais baixa, mais carregada e tal. E, cara, na verdade, a gente sempre correu atrás de adquirir nossa própria identidade, assim, saco? É claro que nesse meio da gente é muito difícil você não se deixar influenciar, de uns anos pra cá, aliás, de muitos anos pra cá, é muito difícil você encontrar uma banda que seja 100% revolucionária, digamos assim, né, 100% com identidade própria, que tem uma identidade própria que não lhe remeta a outras bandas e tal. E a gente nunca negou nossas influências, né, velho? por exemplo, a gente sempre teve muita influência de Immolation, que é uma banda que eu sou muito fã, né, e eu acho que se você ouvir When the Sky Turned to Black, em termos de ambiência, acho que ele tem muito a ver com o Failures for Gods do Immolation, por exemplo, só pra citar um, assim, e tal. Então, eu acho que esse casamento entre a brutalidade da música com esses climas foturnos, inclusive até em algumas músicas a gente até usa sintetizadores e tal, poucos, né, só pra dar aquela ambiência macabra mesmo, profana e tal. Então, eu acho que todo esse conjunto, assim, acho que faz o When the Sky Turned to Black o que ele é, né? Eu achei legal você citar o Blasphemy, que eu sou fanático pelo Fala em Jovudum também, velho. As partes mais extremas do disco me lembram até um pouco o Blasphemy, umas bandas assim, sabe? Apesar de a gente não ter influências diretas do Blasphemy, mas é uma banda que eu acompanho desde o início, saca? Desde a demo do Aurepon The Out, eu sou muito fã do Blasphemy também. E me parece que durante as gravações desse disco aconteceram algumas situações peculiares, até meio sinistras e tal. Você poderia contar alguns desses casos pra gente? Verdade, cara. A gente fala que o When the Sky é um disco carregado mesmo, não só na parte sonora, mas com tudo que o permeou, tudo que aconteceu ao redor dele. Só pra citar algumas coisas interessantes que aconteceram durante as gravações. Porra, teve um cara que quase morre num ataque de epilepsia, um funcionário do estúdio. A gente gravou no estúdio Periferia, aqui em Salvador, que, por sinal, foi o mesmo estúdio onde o Misfire tinha gravado já o... O mundo é tão bom, né? O mundo é tão bom que o Misfire não mora aqui. E o Paulo Lisboa, inclusive, tocava no Misfire naquela época. Ele tocou, se não me engano, acho que uns quatro anos no Misfire e tal. Então a gente acabou gravando o When the Sky nesse mesmo estúdio porque realmente era um estúdio foda e tal. Então, porra, teve um cara que quase morre, teve um ataque epilético lá, bateu a cabeça, abriu, e o cara embolando a língua, a gente tentando salvar o cara, sabe? E aí no dia seguinte teve um acidente de carro na frente do estúdio, morreu gente, saca, velho? Então, o engenheiro de som começou a ficar assustado, velho. Até teve um dia, cara, que naquela época a gente trabalhava com aquelas máquinas de Adat, né? Eram aquelas fitas de Adat, aquelas fitas que pareciam fitas de VHS, né? Então eram várias máquinas, né? Como se fossem vários videocassetes, assim, e ele tinha acho que umas 10 e tal, e começou a queimar as máquinas de Adat na sequência, velho. Queimou uma máquina de Adat, a gente já tentou fazer com as outras, daqui a meia hora queimou outra, e outra, e outra, quando chegou na quarta ou na quinta máquina queimada, o cara falou assim, Ademar o nome dele, o dono do estúdio, né? E que produziu disso também, tal. O cara falou, meu irmão, vamos parar porque tem alguma coisa sinistra acontecendo aqui, vamos parar porque a coisa tá feia, porque senão eu vou perder meu estúdio, vocês vão tocar fogo aqui no estúdio. E nesse dia, realmente, as gravações foram paradas mesmo, a gente teve que voltar, sei lá, dois dias depois, né? Provavelmente, o cara deve ter mandado benzer o estúdio, né? chamou um exorcista e tal, porque a coisa tava sinistra, cara. Entre outras coisas também que eu não vou lembrar agora, mas por sorte todo mundo chegou vivo no final do disco. E em 2007, vocês lançam o God Spreading Cancer. Nós já até tocamos nesse assunto, mas eu acho que fica, mais uma vez, evidente a postura do Headhunter de não ficar em cima do muro mesmo em assuntos relacionados à religião e tal. Você percebe pelo nome do disco, pela capa, pelo teor das letras. É mais um tapa na cara do cristianismo esse álbum aí, né? E parece que tem alguma referência a Raul Seixas nesse disco. É verdade isso? Sim, cara. O nome do disco, na verdade, ele vem de uma música de Raul chamada Love is Magic. Magic com CK no fim, né? Totalmente influenciado por Alistair Crowley na época, né? Bom, meu irmão mais novo, Luiz, que é headbanger também, como eu, Luiz sempre foi muito fã de Raul Seixas, né? Então, eu já conhecia Raul já, das antigas e tal, mas eu comecei a me aprofundar no trabalho de Raul através do meu irmão mais novo, né? É interessante isso. E aí, Luizinho, ele me apresentou essa música e me mostrou essa letra. E tem um lance engraçado que essa letra foi censurada, cara. Essa letra, não lembro exatamente de que ano ela, mas foi, acho que mais ou menos ali na época da ditadura e tal, né? E essa letra chegou a ser censurada, essa letra de Raul. Porque ela falava mesmo I am gods spreading cancer, né? Que significa o pé da letra eu sou o câncer de Deus que se espalha. E eu achei isso fenomenal, né, velho? Achei fenomenal esse, esse, essa frase, né? Eu acho que sintetizava muito daquilo que a gente já, já defendia, né, velho? Enfim, na verdade eu me enxergo e acabei usando como título do álbum. E em 2012 vocês lançam até então o último álbum de estúdio do Headhunter que é o In Unholy Morning onde você assume o papel de principal compositor da banda. Como foi essa experiência aí pra você? Muita responsa? Então, cara, foi, na verdade isso foi como um grande desafio pra mim, né? Apesar de que eu já tinha feito algumas músicas em parceria com o Paulo, né? Tem algumas músicas do God Spreading Cancer que inclusive são assinadas por mim, né? E tal, e outras em parceria com o Paulo Lisboa. Mas eu tive esse desafio mesmo, tive que encarar esse desafio de escrever o álbum em sua íntegra, né? Justamente porque na época o Paulo não tava conseguindo se dedicar muito à banda nessa questão de composição, né? Não tava podendo se dedicar mais do que ele já se dedicava à banda por conta do trampo dele, né? Ele é professor de inglês, ele mora numa cidade a 350 quilômetros daqui chamada Jacobina. Então, na época o tempo do Paulo tava muito corrido, muito apertado e realmente ele não 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 pôde se disponibilizar mais, né? Se dispôr mais a ajudar mais nesse sentido. Além de tudo do que ele já fazia, né, velho? De viajar, ele tava sempre o tempo todo pegando entre Salvador e Jacobina pra ensaios e pra turnês. Então, realmente era muito corrido pra ele. Então, velho, eu tive que me adequar às circunstâncias e realmente virar um compositor, né? Um compositor de death metal escrever mesmo as músicas e tal. É, e encarei isso com sangue nos olhos, cara, e tive fui feliz porque tive muita muita inspiração na época, né? As inspirações surgiram, né? Porque às vezes rola um bloqueio foda que você não consegue criar nada, né? E nessa época, não. Nessa época a inspiração tava muito boa, assim, tava com um nível de inspiração muito alto e encarei mesmo e finalmente foi assim. O George, que é o nosso segundo guitarrista, tinha muito pouco tempo de entrada na banda e tal. Então, acabou não rolando, não teve tempo hábil, digamos assim, pra outras parcerias e tal, né, velho? Mas foi isso, bicho. Eu não não costumo me considerar um músico, né? Até falei isso numa live de ontem, eu acho que eu costumo dizer que eu sou um músico de death metal porque eu só sei fazer death metal. Né, cara? Mas, assim, eu eu admiro muito, assim, quem toca instrumento mesmo, quem toca bateria e quem toca instrumento de corda, né, velho? Mas, assim, apesar de todas as as composições terem sido minha, de minha autoria, né, velho? Mas, nada adiantaria se não fosse a participação dos meus companheiros de banda, né, velho? E essa configuração, ela deve ser mantida para o próximo disco também? Você já tem músicas compostas aí, né? Com a saída do Paulo em 2017, você é o integrante mais antigo da banda, né? Então, essa responsabilidade vai continuar sendo sua para os lançamentos futuros? Sim, para esse disco novo, eu assumi essa responsabilidade mais uma vez, tenho uma parceria de uma música com o Jorge, com o Jorge Lessa, nosso guitarrista, né, mas o disco foi, digamos, 90% composto por mim mais uma vez, saca? E funcionou também mais uma vez e tem me agradado bastante, assim, as músicas novas, eu tenho certeza que a espera vai valer a pena, né? Mas, como eu falei, é claro que se não fosse os meus parceiros de banda para, digamos, para dar vida a essas músicas, né, feitas por mim, acho que de nada adiantaria, né? Eu preciso deles para eles materializarem as músicas, digamos assim, né? E o resultado tem sido muito bom e eu estou muito satisfeito e não vejo a hora da gente registrar esse material, velho. Vamos falar um pouquinho das turnês que vocês já fizeram. em 2013, por exemplo, vocês tocaram pela primeira vez na Europa. Quais foram os pontos altos dessa turnê? Valeu a pena o rolê de forma geral? Cara, valeu muito a pena, velho, muito a pena. Foi nossa primeiríssima turnê europeia, né? Até então, a gente nunca tinha ido para o continente, né? Muita gente cobrava isso da gente, era como se fosse uma obrigação do headhunter mesmo tocar na Europa, talvez justamente pelos longos anos de estrada, né? Porque muitas bandas brasileiras com muito menos tempo de estrada já tinham tocado na Europa, né? Então, faltava mais esse alcance, né? na carreira da banda. E aí, finalmente, em 2013, numa parceria com o grande Edu, Edu Lani, do Nervo Chaos, né? Edu convidou a gente para fazer uma turnê em conjunto com o Nervo Chaos. Fizemos a turnê através de uma agência, né? Uma agência lá da Alemanha e tal. E o resultado foi foda, né, velho? Assim, para uma primeira turnê, eu acho que foi uma experiência do caralho. É claro que a gente necessitava de uma estrutura melhor e maior para se fazer uma turnê e até para você disseminar a sua arte de uma forma mais qualitativa, digamos assim, né? Mas para uma primeira turnê foi foda, velho. Fizemos a Europa, fizemos dez, nove países na Europa, tudo de van, né? Fomos de avião, né? Via Portugal, voltamos pela Itália de avião, mas fizemos nove ou dez países tudo de van, cara. Foram duas vans com as duas bandas, né? E foi sensacional, bicho. Aliás, inclusive, para não esquecer, porque nas outras lives eu acabei esquecendo dos países que a gente tocou, dessa vez está anotado aqui. A gente fez Portugal, Espanha, Alemanha, França, Holanda, República Tcheca, Itália, Bélgica e Polônia, né? Dez com o Brasil, porque a gente estava fazendo uma turnê entre 2012 e 2013, acho que foram os anos que a gente mais tocou na história da banda, a gente fez muitos shows, após o lançamento do Ian Holimane e tal, né? Então, foi uma esperança foda que a gente espera repetir a dose em breve já com o lançamento do novo álbum, com o novo álbum em mãos. E vocês já excursionaram pela América do Sul também, não é? Teve uma turnê, se eu não me engano, em 2017 com o Morten, é isso mesmo? Isso, fizemos uma mini turnê com o Morten, foram, se não me engano, acho que quatro ou cinco shows, tocamos em Santiago, tocamos em Lima, finalmente tocamos em Lima no Peru com eles, e mais dois ou três shows por outras cidades chilenas, né? E foi uma turnê fabulosa também, porra, na verdade, eu já trocava ideia com os caras do Morten sobre essa possibilidade de a gente fazer uma turnê, né? E a ansiedade por isso era, era, rolava entre, em ambas as partes, né? Eles também estavam muito afim de finalmente dividir o palco com a gente, né? E aí tivemos o suporte lá da Crips of Eternity, né? Que é um selo que já fez lançamento do Red Hunter, inclusive, selo peruano, né? Tivemos o suporte do, do batera do Errecutor também, lá de Santiago, né? E mais outros irmãos nossos que deram maior força pra gente lá. E a receptividade do público, como é que foi? Foi fudida, cara. O show de Lima, principalmente, tanto o show de Lima quanto o show de Santiago foram fenomenais, assim. O show de Lima no Peru foi um festival grande com outras bandas, inclusive, o Anas Pratlin Cenkul tocou também, né? Lá do Chile, tocou nesse festival. Mas, na verdade, a gente já tinha feito uma outra turnê em 2007, foi a primeira turnê sul-americana que a gente fez, tocamos na Bolívia também e tal. Então, a gente tem essa interatividade já com a América do Sul, né? Já há algum tempo, né? Desde a época das cartas e tal. Cara, eu não sou tão viajado, assim, mas a impressão que eu tenho é que o público dos demais países da América do Sul, eles são mais receptivos com as bandas brasileiras do que o contrário. Você tem essa impressão também? Eu acho que sim, velho. Eles, público sul-americano no geral, né? Muito, muito fã, né? Muito fanático da E-Hard mesmo pelo metal, death, black metal brasileiro, assim. E a gente tem visto isso nos shows, cara. O pessoal é fanático mesmo, o pessoal bate cabeça, saca, dá o suporte, compra o material, né? Mas, assim, infelizmente, eu acho que essa interação, né, na América do Sul como modo, hoje está bem maior do que antigamente, claro. Mas eu acho que ainda falta um pouco dessa interação entre todos os países, assim, né? Principalmente o Brasil com outros países, né? Porque você vê, raramente você vê bandas, né, sul-americanas fora do Brasil tocando aqui no país, né? Enquanto que nos outros países, enquanto nos outros países, todas as bandas tocam em outros países, né? Tipo Colômbia, né, Equador e tal. Então, eu acho que, eu espero que um dia esse quadro mude, velho, e que mais bandas, né, sul-americanas possam vir pra cá. Por exemplo, eu queria muito que o Morten viesse tocar no Brasil. O Morten nunca tocou, né? Ô, puta banda, hein? e uma banda pioneira também, um death metal sul-americano e tal, banda importantíssima pro gênero, pro cenário, né? E, infelizmente, nunca tocou no Brasil, né, velho? Então, isso é uma pena. Então, espero que esse quadro, esse quadro mude com o tempo aí. e não só de metal, né, mas na América do Sul toda tem uma cena legal de hardcore, de punk, de indie rock. Não que o público do Brasil não deva consumir cultura da Europa e dos Estados Unidos, mas, assim, podiam ampliar mais o leque, né? Sim, com certeza, velho, com certeza. Mas, assim, esse quadro tem mudado bastante, né, como eu te falei. Mais bandas tem vindo tocar aqui, e tal, mas eu acho que ainda temos um longo percurso aí pra chegar no ideal, né? Passando esse período tenebroso de pandemia, o que os fãs do Headhunter DC podem esperar pros próximos meses e pro ano que vem? Quais são os planos da banda? Então, cara, a gente tá agoniado, né, velho? Louco pra que essa porra passe logo, né, pra voltar as atividades, voltar a tocar ao vivo, né, velho? Finalmente entrar em estúdio pra gravar o disco, a gente não tá muito ansioso pra ver esse álbum materializado, né, esse álbum em mãos. Mas, além do lance do disco, a gente tem outros planos também, a gente tá planejando, ainda antes da gravação do disco novo, a gente tá com mais duas músicas inéditas, independente das músicas do álbum, a gente tá querendo gravar um single, ou lançar um EP, um 7 EP e tal, mas a gente quer fazer esse lançamento antes do álbum, se tudo der certo, né? E, inicialmente, a ideia desse single, desse EP, era pra, era pra ser um lançamento comemorativo dos 30 anos da banda, né? Era pra ter saído em 2017, né? Mas, como as coisas são sempre demoradas pro Red Hunter e tal, sempre tem um empecilho e tal, então isso, pra gente, é até normal, assim, saca? Mas a gente tem, a gente espera que a gente possa colocar esse plano em prática, né? Pra lançar esse material. Tem também o lance do álbum, né? Com os covers que já foi anunciado pela Eternal Hatred, né? Pela gravadora de sair agora em outubro. E continuar tocando, cara, disseminando nossa arte aí, nosso culto, como a gente costuma falar. E a gente espera, se dependesse de mim, a gente ficava aí mais 30 anos aí na estrada, velho. Bom, então é isso aí, Sérgio. Eu agradeço muitíssimo aí pela sua participação, pelo seu tempo. Se você tiver algo a acrescentar, quiser mandar um salve aí pro nosso público, fique à vontade, o espaço é seu. Então, velho, eu que agradeço a você, né, Frederico, agradecer ao Lucas aí, pessoal da Goblin TV pela oportunidade. Tenho acompanhado outras entrevistas de vocês e parabéns pelo trabalho, né? Parabéns pelo trabalho aí. Acho que nesse momento de pandemia aí, essas lives, né, ou entrevistas via videoconferência estão sendo muito importantes, né, pra interagir com o público e tal, enquanto as coisas não voltam à normalidade, né? Então, agradeço aí pelo suporte e espero ver todo mundo em breve aí na estrada. Ó, já fica o convite aí, próxima vez que você vier a BH, pra gente trocar uma ideia pessoalmente, te apresentar o pessoal da Goblin TV, tomar uma cerveja. Com certeza, meu irmão. Será um prazer. Valeu mais uma vez, um bom fim de semana, abração. Obrigado. Valeu, Frederico. Grande abraço aí, meu irmão. Valeu. E pra você que acompanhou a entrevista até aqui, meu agradecimento, peço que você se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito isso, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui, apoie a Senna, apoie o Underground, apoie a Goblin TV. Valeu.